Fala tropinha, beleza? No vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como instalar o Soccer Manager 2025 no seu computador. Muitos não conseguem jogar pelo celular porque o celular não é compatível, não é 64 bits. Nesse vídeo vou explicar pra vocês como baixar o SM no PC pra você jogar. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o likezão pra fortalecer rapaziada e ativa o sininho de notificações que é muito importante. Tem mais delongas, vambora para o vídeo. Primeiramente vocês vão pesquisar aqui no Google BlueStat, vão apertar o Entry rapaziada e já vai automaticamente aí pra página do BlueStat pra você baixar. Chegando aqui nesse site rapaziada vai ter várias opções. A que eu baixei recentemente e deu certo, dá pra jogar na moral SM, é o BlueStat 5 rapaziada, esse NoGet 64 bits. Essa segunda opção aqui, NoGet 64 bits, tá funcionando perfeitamente. Então você pode fazer o download aí do BlueStat 5 64 bits. É só apertar aqui e vai fazer o download normalmente. Lembrando que é um pouquinho pesado rapaziada esse BlueStat 5, então teu PC tem que ser um pouquinho forte. Antigamente eu usava o BlueStat 4 né rapaziada, mas eu formatei o PC e aí do nada não funcionou. Mas você pode testar com o BlueStat 4 também, que no seu provavelmente vai dar certo. E você baixa esse aqui também, NoGet 64 bits do BlueStat 4. Faz o download aí, pra instalar é a mesma forma. E aí vai aparecer pra vocês, pra permitir o BlueStat no seu computador, você vai confirmar tudinho. Vai fazer a instalação do BlueStat no seu PC, vai escolher o local do arquivo e tudo mais rapaziada. Isso aí é muito fácil, todo mundo sabe o que fazer. Eu não vou fazer porque eu já tenho aqui no meu PC, então não tem como baixar novamente né. Então vocês vão instalar o BlueStat aí no seu computador. E logo depois disso, vai chegar aí nessa tela do BlueStat 5 já aberto no seu computador. No meu caso aqui, eu já baixei o SM25 e já baixei também o SM24 né, pra ficar jogando e tudo mais e produzir os conteúdos pra vocês. Mas primeiramente o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui na Play Store Família e colocar aí o seu e-mail rapaziada. O e-mail que você usa, o e-mail que você já tem aberta do SM25. Pra tá vinculado no mesmo e-mail né, e você poder jogar tanto pelo celular se você quiser, e tanto também pelo PC se você quiser também. Quem não tem pelo celular, só vai ter a opção aqui de jogar pelo PC né, que é uma das opções mais preferidas por vocês. Mas pode também acontecer né, no mesmo caso que eu jogar pelo PC e também pelo celular, eu tenho as duas opções aí. Aí beleza, aqui em cima já tá cadastrado né, o meu e-mail e tudo mais, já coloquei aqui há muito tempo. Vocês vão colocar o e-mail de vocês, vão entrar e tudo mais. E aí vocês vão pesquisar aí o Soccer Manager 2025 pra fazer a instalação do jogo agora né rapaziada. Vocês baixaram o emulador, agora vocês vão baixar o jogo. Pra quem tem o acesso antecipado na beta, já vai tá disponível. Pra quem não tem, vai ter que esperar uma vaga ou então o lançamento oficial do jogo. Eu já tenho o acesso antecipado, então eu já tenho a beta, já posso jogar normalmente. Aí depois que você instalar, vai aparecer aqui nesse menu principal do Bluestat 5. Aí é só você clicar e iniciar o SM25. Mas já já mostro isso pra vocês. Porque antes disso família, eu vou falar um pouco das configurações. Mas essa configuração aqui do aplicativo do sistema, você não mexe não. E as configurações do emulador, você pode deixar do jeito que tá aqui ó rapaziada. Pelo menos o meu computador é assim, ele funciona muito bem. Então eu vou deixar passando aí pra vocês né, vocês vão vendo. É qualquer coisa, pausa o vídeo e copia, coloca no seu. Mas as minhas configurações é basicamente isso. Meio que eu não mudei muita coisa não rapaziada. Acho que nem mudei nada. É basicamente isso aqui. Aqui você pode colocar qual celular vai ser o seu emulador, vamos dizer assim. O meu é o padrão mesmo que veio. É basicamente isso rapaziada. Aqui tem os atalhos, dados do usuário e tudo mais. E o sobre também. Aqui você pode verificar se tem atualizações. Pra mim tem uma atualização disponível. Já já eu vou fazer essa instalação da atualização. Só pra atualizar aqui o Bluestatic 5 no meu computador. Mas é basicamente isso rapaziada. É só você baixar o Bluestatic, seguir, baixar o SM. Não precisa fazer, mexer em configuração nem nada. Do jeito que vier você já pode jogar. Aí sim, eu vou abrir agora o SM pra vocês aqui. E mostrar rapaziada. Como é que funciona, como é que tá. É basicamente a mesma coisa também, não muda nada. Raramente aqui trava, raramente aqui sai e clacha o jogo. É muito bom, eu gosto muito de jogar aqui o SM25 no Bluestatic. Sempre joguei rapaziada. Comecei a jogar aqui há muito tempo. Que eu venho trazendo conteúdos pra vocês de SM. E a maioria desse tempo foi aqui no computador. Foi no Bluestatic jogando. Então nunca tive nenhum problema em jogar aqui no computador. Pelo emulador Bluestatic 5. E aí tá, iniciando só aqui as minhas de 2025. Tudo mais, a tela inicial. E o carregamento é muito melhor do que no celular. Rapaziada, eu gosto muito. Prefiro muito jogar o SM25 no PC do que no celular. É muito mais rápido. E fora que no celular gasta muita bateria. Então tá aí, já abri aqui o SM25 pra vocês. Estamos na versão 0.2.2. Tudo atualizado, tudo certinho. Aí daí você já pode jogar o SM25 no seu computador. Essa aí é uma boa opção, né rapaziada. Já que aqui na Steam não vai ter o SM25, rapaziada. Desde o SM23. Que não tem vindo o SM na Steam. Só tem aqui o SM20 na Steam pra você jogar se você quiser. Tem também o Soccer Manager 2021. Vou mostrar pra vocês. E o Soccer Manager 2022 disponíveis gratuitamente na Steam. Se você quiser relembrar, né? Voltar aos velhos tempos. Jogar o SM20, SM21, SM22 na Steam. Você pode, ó. Aqui tá passando um vídeo, né? Pra vocês do SM 2021. Eu vou pesquisar aqui o Soccer Manager 2022. Para vocês verem como é que é, rapaziada. Olha só. SM22. Eu lembro dessa época. Muito bom. Época boa, né rapaziada. Do SM. Que agora não tem mais na Steam. Parou no SM22. SM23, SM24 e SM25. Não tem na Steam. E não vai ter. Provavelmente nos próximos anos. Então é isso aí, rapaziada. Expliquei pra vocês aí. Como baixar. Como instalar o Soccer Manager 2025. No emulador. No seu PC. Pra você jogar tranquilamente o SM 2025. Se você gostou do vídeo. Se esse vídeo te ajudou. Deixa o likezão aí. Fortalece. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações também. Na tela final. Vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Passa lá. Então é isso aí, família. Ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tamo. Junto é nóis.